Olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar Então, eu conheci o Sérgio Ricardo, apresentado que eu fui a sua música, por um grande amigo, o Fernando Toledo, jornalista, escritor, infelizmente já nos deixou, que falou, olha, você tem que conhecer o trabalho desse cara, e não me falou, não me faça perguntas, vai lá ver, e foi o que aconteceu, a gente foi ver o Sérgio presencialmente ali na, se não me engano, na sala do BNDES, a barba, a minha barba não era ainda branca, isso lá pelo início dos anos 2000, e eu fiquei extremamente impressionado com a força, com a vitalidade daquele estado de arte que ele apresentava, que ele representava ali. Só com sua voz e seu violão, né, e uma obra que eu chamaria de gigante. E me tornei admirador do Sérgio, né, e tive um segundo encontro, que aí já com a pessoa, Sérgio Ricardo, anos depois, também, por meio de amigos lá, o Marcelo Barbosa, o Cadu Machado, que eram do Instituto Casa Grande, junto com o Sérgio, já sabiam dessa minha admiração por ele, e meio que armaram uma situação da gente ser homenageado no bloco Devassos da Cardeal. A gente foi homenageado juntos nesse bloco, eu fui pegar o Sérgio no Vindigal, a primeira vez que eu fui lá ter esse contato com ele, e a gente foi conversando no caminho, né, e falou, pô, o que eu fiz pra merecer esse título de Devassos, não fiz nada, tarará. E a gente foi conversando, tendo uma primeira, houve uma primeira impressão muito boa, né, e dali a gente trocou contato, e depois eu voltei ao Vindigal, e essas visitas se tornaram recorrentes, né, não havia uma habitualidade, nunca houve uma habitualidade, mas a gente, eu costumava ir visitá-la, a gente criou um laço interessante, né, e que já dura um bom tempo, e justamente porque o Sérgio é muito generoso, ele tem uma disponibilidade para o outro, para o jovem, para quem tá criando, né, uma disponibilidade real, efetiva, não é algo da boca pra fora, e vem aqui aprender com o seu mestre, não é isso, é algo muito próximo, muito verdadeiro, e tanto que a gente acabou compondo, né, uma música que tá pra ser gravada pela cantora, que é o Santos, ele me passou o tema, eu fiz a letra, a gente depois acertou juntos, e tudo muito tranquilo, assim, muito... em que pese todo o rigor que o Sérgio, toda a dedicação que o Sérgio deposita no seu trabalho. E o que fica desse encontro, desse encontro pessoal e artístico, é que o Sérgio é de uma vitalidade que não tem, acho que não tem muito parâmetro, eu diria, assim, e eu acho que é uma obra, ele faz uma obra, né, que vai se manter porque é uma obra extremamente jovem e que acredita a arte uma possibilidade, uma potência que a arte, nesses tempos tão maltratada, né, a arte tem sido muito maltratada, não é de hoje, mas hoje atinge um ápice aqui no Brasil, mas a arte tem muito o seu lugar questionado, né, pela necessidade do entretenimento, por exemplo, e o Sérgio Ricardo possibilita um encontro com a arte, um diálogo com a arte que poucos artistas conseguem alcançar. Saudade do cafezinho, né, com o Sérgio, que sempre foi um cafezinho recheado aí de experiências, de trocas afetivas, estéticas, políticas, né, por que não dizer político-estéticas, né, porque acho que tá tudo isso misturado, e o Sérgio é esse cara que possibilita esse tipo de encontro, mesmo pra aqueles que não o conheceram pessoalmente, mas ainda mais pra quem tem essa felicidade de poder conviver com o Sérgio Ricardo. Então, vamos lá, vamos lá.